Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Snap vs H-Girls Bora lá então Cara, a gente já tem 44 vídeos dessa desgrama E hoje eu vou gravar mais dois, espero que eu não demore muito Não importa A gente precisa completar essa quest Porque o que é foda é que eu não sei Mas eu não lembro Se dava pra ver É, não mostra a recompensa Nesse jogo eu não lembro como a gente vê a recompensa das quests Se é que tem como Mas na verdade Eu acho que inclusive é importante que a gente faça logo essa quest aqui A gente vai precisar dela em breve Mas, não tem problema A gente pode deixar pra depois que ainda tem 4 Ainda tem 4 de tempo Dá pra gente fazer mais 3 quests antes Hum Tá Esse aqui gosta de mercadorias envolvendo dragões Então Toma Deixa eu ver se tem mais alguma quest nova Tem, claro, vai variar Ah, nada de importante Tem várias missões de skill slot Apesar de que eu não tô com nenhuma vontade de fazer essas aqui Sinceridade Muito chato E temos que fazer as quests de God's Soul A quest de God's Soul é a melhor parte Que a gente tem que farmar essas merdas Eu vou ver se no próximo vídeo eu mostro Porque agora a gente vai começar a última quest de história Vamos lá Vamos lá Nepgears Rogue Kill Ah, eu não entendo porque Nessa tela em especial Não consigo usar analógico Só o direcional Uau, tantas pessoas Ah, é bem aqui que os seguidores da Nepgears e da Game Gear vão lutar Então essa é a parte da história que precisa de mudança, certo? Hum Eu sei exatamente o que você tá pensando, Wife Não se preocupe Só com isso sob controle Quando a Nepge diz que tem algo sob controle É aí que você tem que se preocupar É sério, Lota Velha Apenas veja Eu acho que está prestes a começar Ok, então vamos começar Ok, começar Por que temos que fazer isso? Foi você quem disse Que não se importava Contanto que eles continuassem a salvo E que nós os parássemos Eu sei o que eu disse Mas por que Não podemos parar a batalha Então o mínimo que podemos fazer É trazer um sacrifício para essas pessoas Vamos lutar até a morte Vocês estão prontas? Espere Espere Antes disso Pessoal, se eu perder aqui hoje Por favor, escutem a Game Gear O que? Senhorita Nepgear Certo, agora Agora, Segami Suba O que? Quer que eu suba em você? E vai fazer o que? A Nepgear nunca diria tal coisa Ela está sendo possuída Por algum poder maligno Eu sei Então isso quer dizer Ei, você está acelerando demais Nepgear Nepgear Nós vamos te salvar Ah, toma cuidado Você vai salvar a Nepgear Passando por cima dela Ah, o que? O que está acontecendo? Saia da minha irmã, seu monstro A deusa foi atropelada Ah, um acidente Alguém está ferido Nossa senhora Isso está lembrando Um dos últimos dias que eu fui para a faculdade O ônibus quebrou Todo mundo desceu E ainda teve um acidente também Eu falei Caralho Aqueles dias de merda Chame a ambulância rápido Você, mas que diabos você fez? Você está fazendo parecer que eu fiz isso Não se preocupe O mal vai sair da Nepgear a qualquer instante Ah, você está fazendo parecer que eu fiz isso? Você tem certeza? Ah, isso está levando um tempinho Achei que viria um espírito Um espírito de um monstro Alguma coisa A essa altura Ei, Nepgear Olá O que? A Nepgear foi atropelada? Segami, como você pode? Ei, foi você que fez isso Nem a Nepgear sabe O que está acontecendo? O que eu faço agora? Game Gear Nessas horas Uma coisa muito inteligente de se fazer é Fingir que nada aconteceu Continuar com a sua vida Porque isso foi a vingança contra o final da conquista No Rebirth 2 Certeza, certeza Que eles fizeram isso só para sacanear Eles já tiveram a vingança contra a Plucha Agora foi a vingança contra a Nepgear Mano, a Idea Factory decidiu Exorcizar tudo o que é fantasma nesse jogo, né? Eu tinha um outro sentimento quanto a isso E vocês estão vendo que ninguém está nem aí Com o fato da Nepgear ter sido morta Na frente delas, tá ligado? Foda-se Pau no seu cu, Nepgear Se você morreu, foda-se Ninguém liga Mano Puta que pariu, velho Ai, o que eu faço? A Nepgear, ela... Não precisa entrar em pânico A gente só faz... A gente só refaz tudo É, só abrir o save, né? Vocês tem aí a Segami com o... Esse save state maldito dela Fazer tudo de novo? Mas essa deusa não está possuída pelo Devorador do Tempo Realmente não está E nem a Game Gear Elas foram manipuladas apenas Temos que voltar um pouco antes Um pouco antes? Kojima escreveu o roteiro A Nepgear vai ficar bem se fizermos apenas isso? É, ela vai ficar bem Por enquanto, pelo menos Eles atropelaram a Serita Nepgear Não vão escapar com isso Serita Nepgear, apenas veja Nós vamos se vingar Ei, é a nossa chance A deusa deles caiu Você tem razão Vamos pegá-los enquanto estão distraídos Melhor cairmos fora Tá certo Quem são aquelas pessoas? As que vieram com a Serita Nepgear Talvez seja as amigas dela Estão conversando Como se fossem muito próximas Nem certeza que são amigas Mas parece que estavam tirando o sarro da cara dela É, cara Cara, a Serita Nepgear pode ser bem esquisita e pouco confiável às vezes Até as amigas fazem pouco da cara dela Mas eu gosto disso nela Faz com que ela seja fácil da gente se aproximar dela, sabe? É legal que ela tem amigas, eu acho, mas Elas estão numa moto feia pra caralho E tem a cor de uma droga de uma berinjela Ela tá brincando? Nem fodendo isso é inaceitável Ah, é meio nostálgico agora Eu nem estou irritada E o Mad Bro? É o primeiro lugar aqui Quando eu fui atingir a Nepgear Ah, puxeta torta Agora que eu vi a merda que eu fiz Eu esqueci de montar o time Ai, caralho Espera só um instante Ah, então você consegue pular pra lugares exatos agora? Legal Não é meu primeiro rodeio, mocinha Eu sou uma viajante do tempo profissional agora Mas você nem sabe como isso funciona de verdade, não é? Ah, ah, como é que aconteceu? Eu não sei, eu não sei Ah, o que? Eu não sou entendendo Eu não tô conseguindo entender pra onde essa conversa tá indo Ah, não se importe conosco Espere Então o Sennepgear não está possuída Então Ele deve estar aqui em algum lugar Droga, eu sou cansado disso Não aguento mais Ei, acalme-se Vocês também não estão frustrados? Um bando de caras enfiados em um quarto Jogando juntos em uma sala É, enfiados juntos em uma sala Mal iluminada Jogando Pare com isso Você tá me fazendo suar patético Eu não quero ouvir isso Não, cara, vamos falar sobre isso Porque eu estou cansado dessa merda Eu concordo É, vamos dar um jeito neles Um bando de caras afim E aí você, você vem com a gente. Mas o que você está fazendo? Pare aí mesmo, não vou perdoar violência contra os meus cidadãos. Bem, bem, né, Pigear. Aqui é um pouco de análise, né? O que você está fazendo? Não é isso que você não acredita! Você não vai escapar com... Não é nada, né? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Para de bancar, idiota. Nós já sabemos o que está acontecendo aqui. Sabemos que você é o devorador do tempo. O que você está fazendo? 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 Mas... O que você está fazendo? Elas são loucas. Elas devem ser, certo? Mas a senhora de Pigueiras trouxe aqui. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Mas... Melhor confessar antes que os rumores se espalhem. Vai se arrepender se não fizer. Não é outra coisa que você está fazendo? Ai, não me diga que a gente cometeu outro erro. Não é isso. O que você está fazendo? Não pode ser. Aquele desgraçado está lá fora ficando mais poderoso. Se você está fazendo isso, tem que saber. Então... Então... Então havia alguém nessa era que sabia? Neste caso... Você sabe muito bem quem é que são essas pessoas, porque elas estão no teu encalço desde a era da Mega Drive. Como é que você não percebeu que são as mesmas pessoas, seu imbecil? O que é que é um desgraçado? Ainda não. Você está fazendo isso. Eu vou matar um monstro. Mudança de planos. Eu vou matar a deusa. Um monstro? Nossa! Não por quê em baixo? Um monstro? Como ele entrou? Ahn! Um monstro! Um monstro! unseren! Fugue! O espalho! Fugue! Sai do meu caminho! Eu quero viver! Eu não quero morrer aqui! Pessoal, por favor, acalme-se. Quando se desculpe, lembre-se de um pedaço. Lembre-se de um pedaço. O que? Será que a minha casa era uma bebida? Parem, deitem, enrolem para fora daqui. O que? Não, isso não está certo. O que você está fazendo? Você é uma deusa. Lidera essa droga de povo. Ah, desculpe. Eu sinto muito. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente explica depois. Agora é o que está acontecendo. Desculpe. Entendido. Se eu matar a deusa, a história vai se tornar um caos. Não se pode cair. Não se pode cair por essa. Aqui não pode cair por essa. Também tem um punho tão alto. A gente pode cair por essa chance de cair. Aqui é uma boa fonte. Não pode cair por essa escolha. A gente pode cair por essa escolha. A gente perdeu o nosso sangue. Eu acho que eu fiz uma burrada, eu acho que eu vou resetar e pegar o meu time, viu? Eu não sei quem é que vai... Ah! A Saturn deve resolver aqui. Tá, vamos ver se eu tenho o Bundy Cutter... Não, eu não tenho o Bundy Cutter aqui. Putz, e é um ataque em área ainda. Ah não, é esse aqui mesmo. Caralho, cozo! Foda-se. 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 E nesse jogo não mostra que nem nos rebirths quando ataca em área. Eu tenho que olhar os status, é uma merda. E aí eu não leio o negócio e acho que não funciona. Mas pra vocês verem, cara. Mega Drive e Saturno. Acabou. Não precisei de mais nada. A Mega Drive, ela dá esse buff de vezes três. Qualquer ataque do jogo se torna um pesadelo. Eu fico imaginando. É... Tarde não. Charge com... Fighting Viper. A desgraça que deve ser. Mas enfim. Desgraçada. Mas eu ainda não... Agora sim. Acabou. Nós cuidamos muito bem disso Se a Segamin não tivesse tido aquele seu acesso de fúria na estrada mais cedo Nada disso teria... Fúria na estrada? Tá me zoando Não joga tua estupidez em mim não Foi você que atropelou sua própria irmã O que? Você me atropelou? Ó, incrível ser ele tá Nepgear, você é muito poderosa Estamos a salvo agora, certo? Jesus Nepgear sempre traz os mais esquisitos pra perto dela Ah, obrigado Ah, obrigada Acho que a fé das pessoas da Nepgear cresceu um pouco no processo Dois pássaros com uma pedra Sempre bom ter a fé das pessoas do seu lado Então, o que era aquele monstro? Ah, certo Ah, certo Sente-se, a gente explica Devorador do tempo, hein? É, e por causa daquilo Certas partes da história estão desaparecendo Criando um passado muito catastrófico Criando-se, por causa daquilo que eu não estava fazendo o meu trabalho Eu sinto muito Tudo isso aconteceu porque eu não estava fazendo o meu trabalho Não é a sua culpa Não é a sua culpa Isso vem de antes da sua era Não havia muito que você pudesse fazer É realmente culpa da Neptuno Se essa lata velha Tivesse dado conta das coisas Sua era seria pacífica, né, Pigear? Ah, bom! Pigear, você vai se torcer e me afastar? Ah, é muito bom! Ah, você vai passar... Agora você vai passar por cima de mim também? Pare de escolher seus favoritos Posso te perguntar uma coisa? Se não tivessem vindo até aqui Então nós teríamos... Você teria pego todos os seus seguidores Teria levado todos os seguidores com você E atacado a base da NeptGuer Não é Pigear não Game Gear, tá? Eu já vi a besteira que eu falei Ah, uau, isso é loucura Muito obrigada Você nos salvou Não se preocupe Aqui também tem dúvidas E eu vou estar apertando o B e o Y Para correr o texto Porque eu estava jogando emulador de Nintendo 64 ontem Acabei me acostumando com aquele input Mas whatever Não se preocupe com... Não se incomode com isso Nós estamos aqui por vontade própria É sério, não precisa nos agradecer É, as pessoas aqui estavam sendo manipuladas também Não pense muito nisso, NeptGuer Certo, então Game Gear Você está bem, certo? E... Quer dizer que eles provavelmente estão a caminho daqui Ah, isso não é bom Não acabou ainda Não deveríamos estar comemorando Puta que pariu, hein, Segami NeptGuer Temos que ir até Game Gear Venha com a gente Ok, mas eu não faço ideia de onde ela pode estar Se for o mesmo lugar que ela estava da última vez Então nós sabemos onde é Vamos logo Testrou a NeptGuer Todos nos olham com desprezo por causa daquela deusa idiota Todos que colocam sua fé naquela deusa São tão malignos quanto ela Como isso aconteceu? Se for assim 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 Eu e a meia Vai ser impossível Acalmá-los É, vai ser impossível Acalmá-los Posso manter as pessoas a salvo Se eu enfrentar a deusa sozinha Ah, já está Já está começando Eu sabia Já começou Game Gear Você está bem? Game Gear Você está bem? Game Gear Por que está aqui? Por que está aqui? Por que está aqui? Por que está aqui? Seu timing foi muito esquisito É a deusa É a deusa A deusa está aqui É a deusa A deusa está aqui Ela simplesmente veio até nós Que conveniente Se for assim Se for assim Se for assim Se for assim Matem-na Pintem as paredes com o sangue dela Game Gear É, eu sou com medo Fique firme Sua irmã está com você Sua irmã está com você Por que está aqui? Agora Não podemos perder O que está fazendo? É Então É Então É É É Então Me trouxeram aqui. Quem começou? O que quer dizer? O que é isso? Não há alguma maneira que você achar? O que nós fazemos? Como achamos essa pessoa? O que nós estávamos? O que nós estávamos? O culpado supostamente fica com as veias do nariz saltadas quando eles inalam fumaça e cigarro, certo? Nenhuma de nós fuma, então não podemos usar esse truque. Game Gear, você pode ter um inimigo entre essas pessoas. Alguma ideia de quem possa ser? Um inimigo? Sim, eu estou tentando nos enfrentar com o Game Gear. Isso... eu posso acreditar nisso? É verdade. Eu também tenho um inimigo entre os meus inimigos. Tinha alguém assim escondido no meu grupo também. O quinto da direita, o sétimo a partir da direita, o sétimo a começar pelo fundo. Hã? Como você de repente... Se vocês estão procurando pela pessoa que começou a confusão, é ele. O que? Ah, eu estou tentando! Eu estou tentando! Lá está nosso cara. T... eu estou tentando! Droga! Tchoo! Não vou fugir! Esse... Você não vai fugir, desgraçado! É incrível, né? Talvez você lembrei? Isso... Sou impressionado que se lembrou. Se meu inimigo... ... enviar agora é claro... Se vocês não conseguem... Você não quer falar que eu não... Tchoo! ...Epa, quando eu não consegui... Mas não é? Eu sou uma bicicleta, né? Você também pode fazer isso? Você não pode fazer isso? Eu estou pegando! Agora, eu me lembro! Oh, meu Deus... Se você for... Tá certo, então! E eu vou apagar... A SEGA Hard Girl, a deusa e todos os seus seguidores da história! Mas o quê? É um monstro! Fugiu! Ele vai te comer! Eu realmente... Eu tinha minhas dúvidas. Não acredito que estava dizendo a verdade. Que... Não se preocupe! Não se preocupe! Game Gear, me mande você! Eu sei. O que é meu papel... É... O que é meu papel... É... Pode apostar! É meu trabalho proteger o mundo! Pode me contar os detalhes mais tarde! É... 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 Game Gear! Vamos lá! Vamos lá! Faremos isso! Vamos cuidar desse monstro juntas! Juntas? Sim... Obrigado... Juntas? Certo! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Bem... Vamos lá! Vamos lá! Muito tocante senhoritas! Mas andem logo! Acabem com aquela coisa! Sim! Hum... É... 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 Tá... Deixa eu só ver uma coisa... Tá... É o Seed e agora é o Sprout. Mas é de boa pra matar ainda assim. É a Charge... E a Segami tá ficando sem SP, então... Vamos usar um item aqui... Deixa eu ver... Recupera 600 de SP... Recupera 400... Esse aqui recupera 200... Vou usar isso aqui nela? Tá... Tudo bem! Vamos lá! É... Saturno agora? Eu não vou nem pensar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Parece que é uma moleza matar esses bichos! Podem apostar! Hum... Entendeu o que falar! Ele não carregou o Fever ainda! É... É... Realmente... A Saturno é uma das personagens mais ignorantes desse jogo! E ainda com o... O bônus de ter os status da Segami... Já viram, né? Sure...